O tempo pode estar frio, mas a Copa do Mundo promete aquecer o comércio em todo o país. Uma das paixões nacionais, junto com o futebol, a cerveja deve ser um dos produtos mais procurados durante o Mundial da África. Em Taubaté, mais uma vez, bares e restaurantes serão ponto de encontro da torcida. Nesta distribuidora de bebidas, o proprietário garante que vai manter o estoque reforçado e os pedidos já aumentaram. A saída vai ser muito grande pelos bares que pegam com a gente, os comércios que tem, as lanchonetes, todos pegam com a gente aí. E como o jogo vai ser no período da tarde, as pessoas gostam de sair para tomar uma cerveja, então acho que a margem de venda vai ser maior, com certeza. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, cerca de 20% das vendas concentram-se entre os meses de dezembro e janeiro, no período de maior calor no Brasil. Com a Copa, a expectativa é que o comércio tenha um verão extra, em pleno inverno. Além do consumo direto, a indústria da cerveja também movimenta uma rede de serviços que já é beneficiada com a realização da Copa do Mundo. Devido à grande demanda e as empresas com a capacidade máxima, o governo reduziu o imposto para a importação de latinhas de alumínio e rótulos para a cerveja. Inclusive obrigando um aumento nas importações de latas e rótulos e, consequentemente, o governo até procurou reduzir o imposto de importação, tanto das latas de alumínio quanto dos rótulos, para 2%, a líquida do imposto de importação. Com tudo pronto, a torcida é para que o time de Dunga faça bonito nos gramados africanos e não deixe a festa antes da hora. A gente espera, a gente está saindo para tomar uma cerveja e para comemorar o nosso Brasil nos seus jogos. Mais onde o Brasil for, melhor para vocês? Melhor para a gente, o comércio tem a ganhar também com isso.